Sabe, há dois anos atrás, eu conheci uma pessoa que viria somar, multiplicar, em outras línguas diz, agregar valor, porque a gente, sozinho, não somos ninguém, a gente não faz nada. E eu conheci a Patrícia Bonito, e ela me tolera há dois anos, mas há dois anos atrás, então, eu fiz essa canção para ela, ela foi a minha musa inspiradora dessa canção, que eu denominei de Meu Porto. Então, eu estava convidando os músicos para compor esse novo CD, e disse, olha, fiquem à vontade, quem quiser cantar uma das canções, mas o Saulo não é menos apaixonado do que eu, né? Então, o Saulo diz, olha, a música que eu quero cantar, se você me permite, é Meu Porto. Eu falei, mas a música não é mais minha, a música é de todo homem apaixonado, deve tocar e cantar para as suas paixões, né? Então, Saulo, é com você, Meu Porto. Como um raio de sol, Você vem pra me aquecer A paisagem, a janela, o destino e a passar, no pensamento vejo você Os meus sonhos, meus desejos, o teu calor e dos teus beijos Que vem com a bonita guia, que me carregam pelo dia e a certeza de te encontrar Meu amor só com você, meu amor só com você, eu desejo caminhar Meu amor só com você, meu amor só com você, meu amor só com você, eu desejo caminhar Meu amor só com você, meu amor só com você, meu amor só com você, eu desejo caminhar Meu amor só com você, meu amor só com você, meu amor só com você, eu desejo caminhar É isso, Pedro Meu amor só com você, meu amor só com você, meu amor só com você, eu desejo caminhar Meu amor só com você, 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 eu desejo caminhar Meu amor só com você, meu amor só com você, meu amor só com você, eu desejo caminhar Eu sabia que você também estava apaixonada